Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, isso mesmo, hoje eu vou estar falando sobre Stop Loss. Vamos lá, lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, eu não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo, com dedicação e muito estudo, é possível sim viver no mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Meus amigos, o objetivo do vídeo de hoje é bem fácil e simples, vou estar falando aí para vocês sobre o que é Stop Loss, vantagens de você estar usando Stop Loss, caso você não saiba, mostrar como funciona mais ou menos, apesar hoje de ser sábado o mercado está fechado, eu vou mostrar para vocês como funciona e quando Stop Loss vira Stop Gain, de forma fácil, simples para você estar aprendendo, tá bom? O que vocês acharam aí do som do microfone novo? Eu achei que ficou mais fácil aquele fone que eu tinha, porque ele estava muito à orelha, então esse aqui eu falo com as mãos, apesar que eu também com as mãos livres, mas eu acho que ficou um pouquinho melhor para mim, para mim aqui ficar trabalhando. Tá bom? Vamos lá, o que interessa. Lembrando, 2021, dois vídeos por dia, 1 às 11, 1 às 18, tá? Veja essas playlists aí do canal, tem uma playlist muito legal sobre renda extra, como começar a investir, tem essa playlist que eu mostro tudo, o que é ação, como você planejar seu planejamento financeiro, como economizar, tipos de investidores, tudo isso aí. Renda extra, tá bom? Tem também para você que é vantado, 20 estratégias de setup completo, para você começar a fazer day trade, caso que é o seu caso, tá bom? E é isso, temos aí meu livro em breve na descrição, já está escrito, eu preciso só ter vergonha na cara e para publicar. E outra coisa, uma coisa eu prometo para você aí, eu não vou vender nenhum curso para você nesse canal, tá bom? Só em troca eu peço para você se inscrever no meu canal e comentar, pedir aí um vídeo, porque quando você comenta, você ajuda o canal a ser recomendado para outras pessoas, tá bom? Meus amigos, já em poucas palavras, forma clara e rápida, eu acredito que isso é a primeira coisa que você vai aprendendo quando você está fazendo trade, que o nosso canal tem bastante gente técnica e tem bastante iniciante. Se você que é iniciante, calma, você vai aprender bastante coisa, tá? Ser trade, fazer operações no mercado financeiro, não é só comprar e vender igual você vê aí nas propagandas dos vídeos, ou algumas pessoas vendendo ilusões. É sim isso, mas muito mais coisa, tá bom? Então, traduzindo, se você botar no Google o que é stop loss, ou pegar o dicionário, tradução é parar de perder, tá bom? Stop loss, para de perda ou parar a perda, tá bom? Essa é a tradução. Essa função serve para limitar a sua perca no mercado, quer ser você estiver operando forex, mini índice, ações, commodities, tá bom? Quando você, você que não sabe, você faz a entrada no mercado, você determina uma quantidade que você aceita perder para a sua operação, tá? Essa semana, acho que vai entrar o vídeo, ou semana que vem, nós vamos estar fazendo um vídeo de gerenciamento de risco, tá bom? Em breve, talvez essa semana aqui, fique ligado nos vídeos. Nós vamos ensinar você a gerenciar o risco da sua operação, tá bom? Ou seja, quando você usa o stop loss, ela limita suas perdas no mercado naquela operação. Bom, é simples, você entra lá, você entra lá em dois reais. Quando chega a um real a ação que você comprou, você sai sozinho da operação, tá bom? Se você estiver comprando, se você estiver vendendo, se ela subir, então você fala assim, se compra mais barato e vende mais caro. Então, quando você compra aqui, você fala, eu acho que a ação, eu estou apostando que a ação vai chegar a um e cinquenta, só que ela vai para três. Então, você limita a sua perda. Ah, se chegar até quatro, eu aceito perder. Se não, é isso. Mas eu vou mostrar no exemplo, fica comigo aí até o final, você vai ver, eu vou mostrar no MetaTrade, tá bom? Não se preocupa. Determina, ela é determinada por pontos e por pips. Pontos se você estiver operando no mercado brasileiro e pips se você estiver fazendo forex ou na bolsa americana, tá bom? Ela é uma ferramenta muito útil para você que opera todo dia. E para você que faz long trade, que é o hold, se você não viu o vídeo lá dos tipos de trade, assiste, tá? Por quê? Porque se você vai fazer uma operação de um mês, você também limita a sua perda, tá bom? Você põe um determinado ponto para você não ter surpresa quando você chegar a seu dinheiro ter virado fumaça. Por isso que o Stop Loss é bom para todas as modalidades da bolsa, tá? Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? É muitas, tá? Muitas não. Algumas, mas vantagens poderosas para você. Gerenciar o seu risco. Isso é o início do gerenciamento de risco. Vai ter um vídeo falando só disso mais para frente, tá bom? E proteger os seus lucros. Ou seja, quando tem lá o tópico do vídeo, quando o Stop Loss vira Stop Gain. Eu vou mostrar isso para você rapidinho. Esse vídeo vai ter aí no máximo 8 minutos ou 10, tá? Então, chega uma hora que o Stop Loss, você está aqui. Imagine aqui. Aqui é o ponto que você entrou e aqui é o ponto do seu Stop Loss. O preço, o que acontece? Ele vem aqui para cima, tá? Então, o que acontece? Você sobe o seu Stop Loss. Eu já vou mostrar isso para você no MetaTrade aí, rápido, para você entender. Você é um cara inteligente que está vendo esse vídeo. Se está gostando, já se inscreve. Você vai entender o que eu estou falando para você. Pode usar... Você pode usar aí, olha. Isso eu já falei. Em ações, commodities, fórmicas, índices e por aí já vai. Tá? Deixa eu abrir aqui o MetaTrade. Legal. Bom, deixa eu tirar a minha cabeça aqui da frente. Vou botar ela aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui. Essa vela aqui já está no zoom. Deixa eu botar um zoom. Vou botar uma vela de 4 horas. Deixa eu ver se fica melhor o gerenciamento para visualização. Não, deixa eu colocar de uma hora mesmo. Aqui está no EURUSD. Fiz umas operaçõeszinhas ontem. Aqui. Vamos lá. Então, aqui... Primeiro, Stop Loss padrão, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci. Tem um vídeo já que eu já falo de Stop Móvel, tá? Se você não viu, veja esse vídeo aqui, ó. Inclusive, eu comentei ele. Esse vídeo aqui embaixo, ó. Stop Loss Móvel. Eu ensino aí o passo a passo no MetaTrade para você fazer o Stop Móvel, tá? Assista esse vídeo aqui que você não vai se arrepender. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, isso. Stop aqui é o seguinte. Como que eu uso no MetaTrade, meus amigos? Então, eu estou dizendo que... Deixa eu pegar essa ferramenta. De forma rápida e clara aqui. Nosso tempo para não passar a iniciar. A sua compra, ela é no verde. Tá? Você comprou no mercado aqui. Certo? Você comprou aqui no mercado. Você, pela sua análise... Olha, meu mouse novo, eu também já preciso acostumar com ele. Comprei um mouse novo, galera. Então, a sua análise aqui no mercado, qual que é? Teoricamente... Deixa eu botar aqui uma linha preta. Ó. O que vai acontecer? O mercado vai subir, certo? Ó. Canalzinho. Se você não viu esse vídeo, tá? Assista. Canalzinho de alta. Se você não sabe traçar os canais de alta, eu ensino tudo isso aí. Legal. Pronto. Traz alta. Beleza? Isso aqui seria uma alta. Você fez a sua entrada no mercado bem aqui nessa seta aqui. Tá? Então, você fez a entrada aqui. Tá? Você fez a entrada mais ou menos aqui, tá? E o que você está falando? Ah, o mercado vai subir até essa região aqui, ó. Até aqui. Então, o alvo aí da operação seria aqui, certo? Tu posso estar até falando, você que é mais experiente, posso estar falando devagar. É para o pessoal que está começando ou para você revisar o seu conhecimento, tá certo? Então, você comprou uma ação, falou que a sua ação vai chegar até lá, tá? E aí, vai chegar até aqui, mais ou menos aqui, tá? Então, você está achando que vai andar tudo isso aqui. Certo? Você fez a sua abertura. Para você não passar susto, não passar sua dor, como você faz? Primeiro, você põe um stop loss na região. Nesse caso, já tem aí no canal 20 estratégias de setup completo. Eu colocaria o stop loss aqui, ó. Ah, mas por quê? Porque você pode ver que o mercado aqui, ó, ele foi, ó. Como que ele subiu aqui? E respeitou essa região aqui. Mas por que está respeitando essa região? Se você vê, olha aqui que o mercado vem nessa região. Olha quantas velas ele segurou aqui nessa região. Tá vendo? Então, se o mercado chegar aqui mesmo, você sabe que o mercado vai descer. Mas eu acho difícil. Olhando aqui friamente, tá? Por quê? Ó, ela rompeu aqui uma vela muito grande, ó. Isso aqui é a price action, tá, galera? Que eu estou mostrando aí para vocês. Minha cabeça vai estar na frente. Deixa eu subir ela aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui. Meu mouse novo, estou me acostumando. Aí, ó. Então, ó. Você pode ver que o preço aqui vinha descendo. Não dá para mim, senão eu vou perder elas aqui. Não dá para mim tirar o zoom, senão eu vou perder essas rabisco aqui que eu fiz. Aí, seja, ó. Ela voltou. Não conseguiu romper. Desceu. Ó. Então, você vê aqui, ó. O mercado bateu aqui. Ó, testou. Você pode ver que a onda vai... Vou fazer um vídeo em breve também. Onda de Elliot, tá? Isso aqui também é outro conceito. Subiu. E você pode ver que ela parou aqui também, ó. E o que acontece? Rompeu. Então, ela veio, testou de novo. E está subindo. Está vendo? Então, eu acredito que suba aqui. No mínimo até aqui. Por quê? Esse topo aqui, ó. Então, ela vai no mínimo testar esse outro topo aqui. Então, aqui, ó. Esse topo aqui. Está vendo? Então, já está dando nove minutos. Está vendo esse topo aqui? Então, ela vai vir mais ou menos aqui. Então, nessa vela aqui, a gente acredita que vai subir essa vela, essa flecha azul aqui. Tá? E você põe seu stop loss aqui. Bem aqui. Nessa região aqui. Nesse quadradinho. Deixa eu pegar um quadrado. Bem aqui. Tá? Por quê? Eu já falei. Porque essa... Não vai romper essa região aqui, eu acredito. Então, você põe seu stop loss aqui. Certo? Esse é o cenário 1. Então, seu stop loss vai lá. Pegou o take profit. Beleza. Se você quiser sair num determinado take profit, como que a gente faz? Aqui, eu ponho aqui, ó. Aqui embaixo, onde está meu mouse, ó. Põe aqui 50 pontos para cima. E o stop loss, o que você faz? Quando abrir a ordem, você clica uma vez e arrasta para baixo aqui o seu stop loss. Ou então, você pega essa figurinha aqui. Está vendo? Atrás da minha cabeça. Deixa eu arrastar para cá. Ó. Essa figurinha está a transição. Essa figurinha aqui, ó. Está vendo? Então, você já vê quantos pontos está dando aqui do seu ponto de entrada. Aí, você vai lá e altera a sua ordem. Põe aqui os pontos para você fazer a compra. Está dando mais ou menos. Você arrasta aqui e vai dar 150 pontos. Aí, você põe 150 pontos. Tá? Aí, o que acontece? Você fez a sua entrada aí muito louca. Tá? Muito louca? Não. A gente acabou de aprender. Então, aqui, ó. Então, fez sua entrada e o mercado subiu. Certo? Mercado subiu. Mercado subiu. Mercado subiu. Mercado subiu. Tá? Acompanhou aí o nosso canalzinho. Certo? Acompanhou. A nossa entrada tinha sido aqui nessa vela. Certo? Tá? Se você não entendeu, volta o vídeo. Vê com calma. Pergunte. Eu estou aqui para te ajudar. Nossa entrada foi aqui. Eu stop loss debaixo desse ponto aqui. Está vendo? Foi stop loss. Foi aqui. Certo? Como você vai fazer, meu amigo? Você vai pegar essa linha, clicar e arrastar ela para cá. Então, você vai trazer aqui o seu stop loss. O seu stop loss virou stop gain agora. Ou seja, se voltar aqui, você não tem mais perca. Tá? Você pode fazer isso manual ou com aquele outro vídeo stop móvel. Você deixa rolar o mercado. A hora que você ver que rompeu aqui o topo, ó. Você traz para o topo mais. Está vendo? Tem esse topo e esse aqui. Você traz o stop a hora que ele romper aqui, ó. Você vai acompanhando as tendências do mercado. Pôs ele aqui. Está vendo? Por quê? Esse aqui é uma região também, ó. Que vai... Espera, espera. E aí, conforme você vai subindo os graus aí do seu stop loss, tá? Esse é um vídeo básico para você entender. Você iniciante que está começando o mercado financeiro. Qualquer dúvida que você tiver, comente aí embaixo. Eu estou aqui para responder todo mundo. Eu respondo todos os meus comentários pessoalmente, tá? É um prazer estar te ajudando na sua jornada. E é isso, meu amigo. Espero ter te ajudado. O que é stop loss. Deixa eu finalizar aqui. Beleza? Você usa o stop loss? Você sabia desse jeito que eu uso? Como mover? Como o stop loss vira gain? Comenta aí, por gentileza. Porque quando você comenta, você me ajuda. O meu canal ser recomendado para outras pessoas. A sua dúvida é a dúvida de outro. E o seu comentário vai ser o tema do próximo vídeo. Caso seja uma dúvida muito difícil, tá bom? Vamos lá. A frase do dia. Mais lamentável de todas as perdas é a perda de tempo. Tá bom, meu amigo? Não perca tempo aí. Você tentando errar. Tentando fazer as coisas batendo a cabeça. Dando soco em ponta de faca. Veja os vídeos aí no canal. Caso tenha alguma dúvida, comente. Eu vou estar fazendo outro vídeo te explicando. Tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Não para vender nada. Eu vou vender meu livro em breve. Mas é consequência. Se eu for publicar mesmo, não sei. Mas a única coisa que eu peço aí para você. Se inscreve no meu canal para dar aquela força. O conteúdo bacana que eu estou passando. Tá bom? Tem alguma sugestão? Ou comente abaixo. Sugestão de tema de vídeo. Tá bom? Faça parte do grupo do Telegram gratuito. Se inscreva no canal. E não se esqueça que juntos somos melhores. E que nem tudo é dinheiro nessa vida. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.